Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal e hoje vamos fazer uma tiragem especial com o tarô Pérolas de Orixás essas cartas que tem no verso os elementos, vocês observam aí as cores diferenciadas cada carta equivale a um elemento, a uma força da natureza você escolhe agora uma das quatro cartas, deixe aqui abaixo o seu comentário carta número 1, carta número 2, carta número 3 ou carta número 4 você poderá escolher ou pela cor que chamará sua atenção ou pelo número e o número que você escolher, coloque imediatamente abaixo aqui para não mudar e aproveita para se inscrever no nosso canal, deixar o seu comentário, deixar o like e compartilhar e vamos para a tiragem número 1, quem escolheu o número 1 traz a carta dos pretos velhos que é uma carta que mostra a finalização de ciclos, coisas do passado que não precisam mais estar presentes na sua vida todos os erros chegaram ao fim erro ou acerto pouco importa agora nesse momento, o que é certo e o que é errado porque é questão de julgamento, é uma carta que traz o renascimento para você despertar da consciência e uma necessidade de perdoar, de aplicar o perdão, o auto perdão e dentro desse auto perdão você poderá ter novidades nas finanças agora precisa você poupar mais na vida social, novos amigos chegando na medida em que você liberta o passado solta o passado você consegue fluir mais sua vida no momento presente agora cuidado com julgamentos também, auto julgamentos e conversas, fofocas no ambiente então é o momento de exercitar o silêncio a família precisando de você nesse momento e no seu trabalho reavalie se você está fazendo o que gosta no amor perdoar o passado para que as coisas comecem a melhorar no campo amoroso despertar um novo sentimento por alguém e na saúde procure mais tratamento com ervas, com fitoterapia cuidado para não ter mania de doença cuidado com hipocondria na espiritualidade procurar a sua fé e aí é uma carta que mostra que você precisa realmente renascer e para você que tirou o número 2 o número 2 fala da carta dos herês essa carta que traz a alegria das crianças é um momento de muita alegria na sua vida é um momento de dedicação à sua criança interior você precisa se abraçar mais harmonizar nas questões afetivas materiais e espirituais porque é uma carta de muito sucesso e positividade nas finanças é um período muito favorável mas você precisa ter cautela para não gastar demais e também não falar dos seus projetos pessoais tenha mais reservas no trabalho é um momento de fazer reciclagens é um momento de se aperfeiçoar de fazer cursos no amor é um momento de maturidade alguns comportamentos seus que não precisam mais você vai precisar ter mais maturidade e na saúde cuidado com o consumo exagerado de doces e faça atividade física e agora vamos para a carta 3 a carta 3 que traz a força dos ciganos é a carta que traz alegria prosperidade amizades autoastral otimismo nas finanças muito boa se você trabalhar estudar é uma carta que mostra que você tem fluxo financeiro desde que você saia em busca daquilo que você quer do seu ideal e na vida social e na família é uma carta também muito favorável traz movimentação no trabalho precisa fazer aquilo que gosta atividade independente nesse momento e se dedicar mais também à questão do amor desapegar de ciúmes de sentimento de posse para que você possa fluir no amor às vezes o que está faltando no amor é você soltar mais liberar mais essa energia sair de sentimento de ciúme e de posse na parte da espiritualidade use mais o poder intuitivo e siga os seus caminhos que tudo vai dar certo e a carta dos marujos para quem tirou o número 4 mostra uma certa instabilidade de humor nesse momento cuidado com a instabilidade de humor você pode ter muitas oscilações então observe bem os seus pensamentos essa carta mostra um certo desapego tanto no campo das finanças da família do trabalho então você precisa focar mais tanto no trabalho como nas finanças e na vida familiar procure alguém que está precisando conversar nesse momento desabafar com você no amor também uma carta que mostra um momento de desapegar de brigas discussões coisas do passado e viver o momento presente e na saúde verifique mais a sua parte digestória o seu chakra do plexo solar verifique se está precisando fazer uma energização beber mais água e foque mais no campo espiritual para que todos os outros campos da sua vida sejam equilibrados e essas foram as cartas de hoje com o tarô pérolas de oixás e até nosso próximo vídeo aproveita aqui para dar o seu like e compartilhar para dar o seu like para dar o seu like para dar o seu like